O que é importante para o CIMP olhar no Congresso Nacional este mês e o próximo? A reforma tributária. A reforma tributária é muito importante para o CIMP. Por quê? Porque você está querendo passar de um regime em que cada estado tem sua estrutura tributária, cada município tem o seu, para um regime único. Uma alíquota só para todos os bens e serviços da economia. É muito positivo. Você simplifica a burocracia, simplifica a fiscalização, simplifica a contabilidade, simplifica o cálculo de impostos a pagar, impostos a receber. É um grande avanço para o país e se estima que isso dê um pequeno impulso ao crescimento da economia. Quais são as duas desvantagens que a alíquota única tem? Uma se fala sobre as camadas de renda mais pobres. Ao você elevar o custo, o imposto, e você eleva o custo da cesta básica, você diminui a renda disponível deles. Para compensar isso, está pensado uma compensação que se chama o cashback. O cidadão compra alimentos da cesta básica, até às vezes na própria boca do caixa, já recebe o rebate, o dinheiro de volta equivalente ao que ele pagou de imposto. Agora, o que acontece? Dois terços dos setores vão ter suas alíquotas médias reduzidas e um terço vão ter as alíquotas elevadas. Isso faz com que os setores perdedores façam um lobby muito forte para que isso não ocorra. Até manchetes de jornais de alguns setores que estão se organizando contra isso. É uma injustiça. Alguns setores têm uma alta produtividade, mas por quê? Porque tem alíquotas de impostos baixos e crédito subsidiado. Quer dizer, é um país, competitividade, como num jogo de futebol, deve ser a mesma para todo mundo. E isso que tem que se procurar. O SINP tem que, de alguma maneira, batalhar para que uma alíquota só. É um país, todos são empresários, todos têm igualdade de condições. E acabar com distorções. Uma distorção emblemática, importação de jet skill, de moto aquática, paga zero de imposto de informação. Quer dizer, você subsidia lanchas e você tributa a cadeira de rodas, isso tem que acabar. É isso.